E aí, Laura, como é que tá a situação? Tá gostando? Muito quente! Muito calor? Claro! E essa roupa aí? Vamos pilotar com vontade? Vamos acelerar? Estamos aqui pra guerra! E aí, Pedrão! Tá igual um piloto de verdade, né, Pedrão? É! E aí, Kai? E aí, a lupa, gente! Todo mundo tá aqui, o momento que você, Laura! Boa, Tiago! Oi, Tiago! Brinco, veste! Tiago vai tomar vitamina ano que vem, nós estamos juntos aí, acelerando, hein, Tiago? Vem, Tiago! Tiago vai tomar vitamina dia 4!